Esse prédio bonito e imponente aqui atrás é o Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Eu já estive aqui algumas vezes fazendo reportagens e numa dessas eu conheci um cara que é diferenciado. Renato Leite, capitão da seleção brasileira de vôlei sentado. E um cara que aproveita a influência que tem para mostrar que através da superação é possível chegar mais longe. Por isso, Fome de Bola hoje é com ele. E aí estou reencontrando o Renato nesse cenário. Obrigada por conversar com a gente. Aliás, vou explicar qual é o cenário. A gente está no restaurante, no refeitório do Centro Paralímpico Brasileiro, que fica aqui em São Paulo. Que é um lugar com uma baita estrutura, tudo voltado ao paradesporto. E você acaba almoçando aqui, fazendo suas refeições aqui quando você está na competir, é isso? É, quando eu estou em treinamento, alojado aqui, em concentração na competição, às vezes, esporadicamente, eu venho almoçar aqui com os meus amigos também. Às vezes eu passo aqui e almoço, porque eu moro aqui perto. Sabe cozinhar, Renato? Meu, hoje eu não me arrisco não, mas eu já trabalhei numa rotisseria. É mesmo? É, já trabalhei numa rotisseria. De um supermercado. E eu, garotinho muito novo, com 15, 16 anos de idade ali, trabalhando, 15 anos, montando pizza. Então eu ganhava muita caixinha pros clientes ali que iam comprar. E uma coisa que eu não gostava na rotisseria era descascar a cebola. Que engolta. Muito bem. E como é a sua nutrição como atleta? Como é a tua alimentação, dia a dia? Eu procuro me alimentar muito bem, assim. Eu procuro comer em 3 em 3 horas. Gosto de comer bastante saladas, porções de frutas nas minhas refeições. Tanto no almoço quanto no jantar. E você tá de férias agora? Porque a temporada, ano passado, acabou bem depois, porque vocês foram pra Copa América, é isso? É, nós tivemos a Copa América no final de outubro. E o Campeonato Brasileiro, a nossa temporada, acabou dia 17 de dezembro. Foi o último jogo do Campeonato Brasileiro, inclusive foi aqui no CT. O Brasil já tem título? O Brasil foi vice-campeão mundial em 2014. Nesse mundial eu fui eleito o melhor líbero do mundo. E agora na Copa América, o melhor levantador da América. Foi eleito o melhor levantador da América. Muito bem, parabéns. Muito legal. E aqui é aquele esquema, né? A gente tem que ir lá e tem que se servir. Então, nós vamos pra lá e a gente vai ver que tipo de escolha que o Renato vai fazer lá. Você vai botar só salada no prato, só porque a gente tá aqui filmando, né? Não, não. Eu tô de festa, comer bastante proteína. O que você vai comer de mais diferente? Escorpião, eu achei. Escorpião? E aí? Aqueles espetinhos? Esses espetinhos, é. E aí? Eu achei que eu achei. Crocante? O gosto do óleo, né? Na verdade, crocante. Parecia um camarada. Ah, depois dessa revelação que você já comeu escorpião. Comi pra experimentar. Na Olimpíada em Pequim, foi isso? Então, nosso prato hoje tá light pra você. Tá. Tá bem tranquilo, né? Com arroz integral. Tá colorido, bem servido. Muito legal o restaurante. O restaurante é bom, o restaurante é excelente. É legal. Eu gosto. E você tem a certeza de que tem gente por trás preocupada com a nutrição. Por ser um lugar... Onde muitos atletas comem, enfim. E a alimentação é muito importante, né? Pra carreira de um atleta, pra sua saúde. Pra recuperação pós-partida, né? Pra recuperação também, sim. Você acha curioso o fato de você ter uma carreira tão extensa no paradesporto, no vôlei sentado? Você foi a três Olimpíadas, você tem títulos importantes, foi o melhor jogador do mundo, ainda joga em alto nível e pode jogar há muito tempo mais ainda. E mesmo assim, por exemplo, as pessoas não sabem quem você é na rua. É muito diferente, né? Assim, tudo que possa acontecer na minha vida, eu tenho muito a agradecer a Deus, a minha família, tudo que aconteceu. Mas nada que aconteceu, nada disso me fascina, sabe? Eu vou lá porque eu quero dar o meu melhor, eu quero representar o nosso país da melhor forma possível. Eu quero voltar o melhor resultado. Eu ter ciência dali, que foi ali, eu deixei praticamente a minha vida na quadra pra trazer esse melhor resultado. E eu não quero que ninguém me embajular, não. Assim, é legal você sentir essa coisa, você servir de inspiração pra muitas pessoas. É legal você ter fãs, né? Porque isso te motiva, mas isso não vai me fascinar. Mas a gente tem aí. Eu acredito que o movimento Paralímpico, a cada ano que passa, vai ganhar mais espaço. Hoje o Brasil é potência Paralímpica. Em qualquer competição que vai, nós somos os melhores. Tá sempre ali disputando uma medalha, disputando um pódio. Então isso é que vai entrando devagarinho, né? A imprensa, a mídia esportiva vai abrindo o caminho aos poucos. Isso que você falou do exemplo, é muito forte, porque às vezes a pessoa, e você passou por isso, às vezes a pessoa tem algum trauma ou passa por uma situação difícil e é normal que ela se abata, que ela fique triste. E aí ela vê um exemplo de um cara que deu a volta por cima e tá lá. Como você? Com certeza. Por isso que eu falo, a mídia, ela é massificadora das ideias. Na época que eu sofri o acidente, em 2002, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia nem um amputado, a única imagem de uma pessoa amputada que eu tinha era uma pessoa que morava perto dos meus pais e aí até os meus familiares, amigos. Tinha amigos meus que jogavam comigo na época, eu falava, meu, o que o Renato vai fazer agora? Perdeu o principal instrumento de trabalho dele. Na época eu jogava futebol. Os caras não conseguiam me visitar, as pessoas achavam que eu ia se escorar numa aposentadoria, e iria ficar igual esse rapaz que ficava no bar o dia todo, jogando dominó e tomando lá, andando de cadeira de roda. Porque ninguém conhecia pessoas que andavam de prótese, que existia esporte, eu mesmo não sabia. Só que no meu caminho, dentro do próprio hospital, entraram pessoas que começaram a me falar sobre isso, sobre o movimento paralímpico. Você acha que com o vôlei sentado você chegou mais longe do que você chegaria no futebol? Acredito que sim, que as coisas acontecem assim na sua vida, e você sempre tem que enxergar uma oportunidade. Acredito que eu cheguei bem, muito longe assim, né, e quero chegar ainda ao meu sonho de conquistar uma medalha paralímpica. Eu estou em busca desse sonho. E o futebol, ele, assim, eu amo o futebol, mas ele é uma modalidade que te traz, trouxe muitas frustrações assim pra mim. E na época, em 2002, eu tava tentando, fui tentar a minha última tacada no futebol, um projeto, que o professor Antônio Carlos, o papel, fez nas categorias de base do São Caetano. Nós treinávamos em dois períodos, e numa dessas indas e vindas do treino, acabei sofrendo um acidente. Mas eu sou feliz hoje do jeito que eu sou, com essa amputação que eu tenho, servindo de, como ferramenta de inspiração pra muitas pessoas. Vamos explicar um pouquinho do vôlei? Vamos! Quem não conhece, vê e acha estranho. Aí vai se ambientando, vê um pouquinho do jogo, entende, e aí é sensacional. Porque é muito dinâmico. Você usa uma prótese, você tem a amputação na parte inferior da perna. Isso. E daí pra jogar, você tira a prótese? Tiro a prótese. Eu poderia até jogar com a prótese, a regra não impede. Mas, você tirando a prótese, você fica mais leve. E o vôlei sentado, ele foi criado pra quê? Porque o vôlei sentado, ele traz a igualdade. É um dos princípios do movimento paralímpico, é a igualdade, um dos valores, na verdade. Então, pode pegar a seleção do Renan hoje, que é o atual treinador da seleção brasileira do vôlei olímpico, colocar o seis pra sentar e aí colocar a nossa seleção paralímpica, vai dar um jogo muito igual. O vôlei paralímpico é muita leitura de jogo. Como o jogo é muito rápido, se você conseguir antever a jogada, você vai estar na frente. Uma pessoa pode ser fisicamente mais forte que você, mas se ela não tiver essa leitura de jogo, eu consigo me antecipar em relação a ela. Então, acredito que eu daria pra jogar, mas eu tô com o pensamento de jogar mais um ciclo paralímpico, a nível de seleção, jogar, fazer a minha, jogar a minha última Paralimpíada no Japão, em Tóquio, no Japão. Depois, continuar só a nível nacional, jogando nos campeonatos regionais, brasileiro, e servir como ferramenta aí dentro da gestão esportiva. De alguma forma, poder ajudar o movimento paralímpico ainda, de alguma forma, sabe? Nos bastidores. Isso é um meu intuito também. Muito bem, obrigada por essa entrevista. Obrigada pelo teu exemplo, porque quando eu te conheci, eu vim aqui fazer uma matéria, e aí logo eu já percebi que você era mesmo diferenciado, porque você leva essa mensagem muito a sério, fazendo sempre questão mesmo de ajudar as pessoas, através da tua superação pessoal. Isso é muito legal. Eu tenho muito orgulho de saber que tem brasileiros como você, e que tem gente como você que consegue chegar ali, ó. Você foi três vezes campeão parapano-americano, você tem toda uma história. E se hoje a gente ainda não dá valor ao paradesporto no Brasil, lá fora muita gente dá. Então você tem certeza que você tem esse reconhecimento, e a gente espera que no Brasil também tenha em breve. Obrigado, Lara. Eu que agradeço o convite aí, para participar do programa Fome de Bola, e pode contar comigo sempre, se precisar de alguma coisa, estou à sua disposição. Obrigada, aproveitem, curtam essa entrevista, se inscrevam no canal, e semana que vem tem mais. A gente vai ficar por aqui, e depois ainda tem sobremesa, né? É, claro. Eu consigo. Beijo. Tchau.